Esse é o Ancapsu e esse daqui é um vídeo muito raro, um vídeo que eu vou concordar com o Lula. Vamos falar sobre o caso do Carlos Alberto Nóbrega que falou no Roda Viva, criticou o Lula no Roda Viva por ele não ter um diploma universitário e coisa e tal. Vamos entender qual é o assunto aqui, qual foi a crítica dele e no final das contas porque eu acho que isso é uma besteira. Aliás, o próprio Carlos Alberto Nóbrega, vamos ser sinceros, ele voltou atrás, ele reconheceu que exagerou, que não foi feliz no comentário. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Guicep Camoli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, o Carlos Alberto Nóbrega, vocês conhecem, é um comediante da Praça Nossa, muito conhecido, há muito tempo aqui no Brasil, muito legal o programa dele, realmente um dos programas de maior sucesso da televisão brasileira há bastante tempo, é um cara super gente boa, tenho ele em alta conta. Ele foi chamado lá no Roda Viva, que é aquele programa da TV Cultura que o pessoal responde perguntas de jornalistas e coisa e tal, e daí em determinado momento ele fez uma crítica, como é que pode? O Lula, o cara que não tem nem curso superior para ser o presidente do Brasil, acaba fazendo besteira e coisa e tal, e isso é um problema, porque é o que eu falo, eu tenho inúmeras críticas ao Lula, eu critico o Lula por um monte de coisa. Ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele é um vigarista, ele é sim muito burro, ele é um idiota, mas nenhuma dessas coisas é não ter diploma, porque a verdade é que está cheio de idiota com diploma por aí, não falta idiota com diploma nesse Brasil, eu vou te falar um negócio, o que mais tem é isso. Na verdade, a minha impressão é que o pessoal que não tem diploma tem muito mais gente inteligente nesse meio aí, do que o pessoal que tem diploma no final das contas. Então, o erro que eu acho que existe aí na fala do Carlos Alberto Nóbrega foi ele. Ele próprio reconheceu depois que falou aqui que, não, ele foi infeliz ao criticar Lula e coisa e tal, eu quis falar, todo mundo tem que ter direito ao voto e coisa e tal, eu quis falar, mas quando eu percebi eu tinha dado uma pisada, quis mudar de assunto, disse o Carlos Alberto e coisa e tal. Enfim, essa foi a questão que ele voltou atrás aqui na história justamente do diploma. Ele não teve diploma, mas ele tem uma vivência, é um homem que viveu, veio do zero e coisa e tal, enfim, ele voltou atrás e ele está certíssimo, ou seja, realmente ele errou nessa crítica. Como eu falo para vocês, você pode criticar o Lula por um monte de coisas, mas por ter diploma ou não ter diploma, isso é o de menos. É um ponto que eu sempre ressalto aqui, diploma, você pode ter até um conhecimento acadêmico maior, mas você não tem conhecimento de fato. O conhecimento de vida, aquele que você adquire realmente trabalhando e coisa e tal, e convivendo com as pessoas e fazendo negócios e coisa e tal, às vezes é muito mais valioso, é muito mais importante do que o conhecimento formal, acadêmico, estruturado, ainda mais nas universidades que a gente tem aqui no Brasil, em que muitas delas acabam sendo antros de bitolação em ideologia e coisa e tal, em que a pessoa aprende muito pouca coisa, além de simplesmente palavra de ordem e coisa e tal. Enfim, o Carlos Alberto Nóbrega, como eu disse, está errado nesse ponto. O Lula respondeu, eu duvido que tenha sido do Lula essa resposta, a resposta aqui foi de algum assessor dele, não porque o Lula não tem diploma de faculdade. Uma pessoa sem diploma de faculdade conseguiria dar uma resposta até mais elaborada que essa, mas é porque o Lula é burro mesmo, é uma outra coisa, não é o problema de ser diploma ou não, é a questão de ser um idiota semicerebrado, ligado em corrupção, focado com a cabeça presa em 1950. Ele falou que a sua educação foi um reflexo da falta de oportunidades dos brasileiros ao longo dos anos, que em 1918 a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade. E eu concordo com o Lula, a Argentina é um caso clássico, tem um monte de gente formada na Argentina e um monte de gente burra também por lá, tem gente inteligente lá também, não estou dizendo que só tem burro na Argentina, nem estou dizendo que todo mundo que tira diploma é burro, não é isso. O que eu estou dizendo é que não falta das duas coisas dos dois lados. Diploma não é atestado de inteligência, não é atestado de capacidade. O problema do Lula é que ele é burro mesmo. Por exemplo, até o assessor dele que escreveu esse Twitter, porque claramente foi o assessor dele que escreveu isso, quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o Brasil fosse assim. Quando eu e o José de Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. E aí ele falou uma besteira enorme. Por quê? Porque não é na educação. A educação não gera valor. O que gera valor é troca voluntária. O que um país tem que investir é na capacidade das pessoas de fazerem boas trocas, de comprar, vender, fazer negócio bem. É isso que gera riqueza num país. Esse papo de que investir na educação gera riqueza é feito tipicamente por professores. Por quê? Porque o professor tem interesse direto nisso. Se o Estado dá mais dinheiro para o professor, o professor fica feliz. Não quer dizer que o país vá se desenvolver, mas ele sempre pode dizer que precisa de mais dinheiro ainda. Esse é o ciclo que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade, se você olhar o orçamento brasileiro, o Brasil já gasta muita coisa com educação. Já é uma fortuna que é gasta com educação no Brasil. E, no entanto, você ainda tem uma juventude ainda caindo pelas tabelas em termos de capacidade, realmente matemática, português. Por que isso? Exatamente porque o erro é essa ideia de ficar jogando dinheiro no professor. Não é isso que faz a diferença. O que faria diferença na educação no Brasil? Você ter escolas privadas para todo mundo. Um sistema de voucher. Como, aliás, o Zema tentou implementá-la em Minas e barraram, proibiram ele de fazer isso. O que é um sistema de voucher? Um sistema de voucher, ao invés de você dar a escola, ter uma escola pública, o governo faz tudo mal, tudo mal feito. Então, ao invés disso, você teria todas as escolas privadas. E, ao invés disso, você dá para os alunos pobres um voucher, um tipo um vale escola. E aí, esse aluno pode escolher qualquer escola que ele queira para matricular o filho dele. Qual é a diferença que faz nisso daqui? É que, lógico, os pais dos alunos, que são os mais interessados na educação do aluno, vão procurar a melhor escola para ele. Isso vai gerar, entre as escolas particulares, também, a competição. Por quê? As melhores escolas vão atrair mais alunos. E, dessa forma, vão ganhar mais dinheiro. Mais pais de alunos vão entregar o voucher lá nessa escola. Essa escola vai acabar tendo uma base de alunos melhor. Esse é o ponto. Você passa a alinhar o interesse do professor com o interesse do pai e com o interesse da educação como um todo. O pai quer que o seu filho tenha uma boa educação. Ele quer que o seu filho aprenda, de fato, as coisas. Então, ele vai escolher a escola que mais atende esse objetivo. As escolas vão ter que mostrar do que são capazes. Como fazem as escolas particulares? Hoje em dia, as escolas particulares falam isso. Olha só, eu aprovei não sei quantos no vestibular, aprovei não sei quantos na Universidade de Medicina e coisa e tal. É uma forma de mostrar que aquela escola é uma boa escola. As escolas têm que correr atrás de atender a essa demanda do mercado. Isso faz toda a diferença no final das contas. Isso alinha o interesse do professor com o interesse da escola, com o interesse do pai, do aluno. Isso é que é importante. Ao contrário do jeito que é hoje, qual é o interesse do professor? O interesse do professor é o interesse típico da administração pública, que é gastar muito dinheiro de forma ineficiente. Sim, tanto a educação no Brasil quanto a saúde no Brasil são ruins. Não porque não tem dinheiro suficiente ou porque as pessoas são incapazes. Não. É porque o incentivo é para elas serem ineficientes. Eu explico. Vamos supor que a sua escola recebeu esse ano um orçamento de, sei lá, 5 milhões de reais. E chegou no final do ano, você fez um negócio excelente. Você atendeu bem todos os alunos, todos os alunos saíram satisfeitos e você só gastou 4 milhões de reais. Aí chegou no final do ano, você vira para o seu chefe e fala, olha só, para o supervisor da área lá, olha só, não precisei gastar todo o meu orçamento e todos os alunos aqui estão satisfeitos, tudo muito bem. Beleza, o que vai acontecer no ano que vem? Você vai receber só 4 milhões de reais. Você foi punido porque você foi bem no seu trabalho. Aí o cara da escola do lado, sua, o que aconteceu com ele? Primeiro, ele deixou de ter um monte de aula, ele faltou professor, os alunos não aprenderam porcaria nenhuma e não sei o que lá. E dos 5 milhões, ele gastou 6 milhões e ficou no déficit. Aí ele vai virar para o supervisor e vai falar, caramba, olha só, eu preciso contratar mais professor. Eu não consegui atender os professores todos. Eu preciso comprar mais carteira porque eu não consegui. Os alunos não aprenderam nada porque os professores não estão bons aqui. Eu preciso de mais dinheiro. E aí o supervisor vai vendo, pô, já que esse cara está nesse aperto todo, eu vou aumentar o orçamento dele. Repara como é que esse tipo de lógica do serviço público premia a ineficiência. É por isso que você vai na UPA e está tudo uma merda. É por isso que a escola está tudo uma merda. Não é porque as pessoas são ruins, as pessoas são ineficientes ou não têm dinheiro suficiente. É porque quem vai mal é premiado. Quem vai bem é punido. Essa é a lógica do serviço público. E isso não é lógica só do serviço público, não. Até grandes empresas têm esse tipo de problema também. Mas as grandes empresas, como são empresas particulares, acabam adotando técnicas de administração para tirar maus gestores e coisa e tal, fazer uma limpa. O serviço público não pode fazer isso, não pode demitir as pessoas. Então você acaba tendo uma coisa engessada ali. A verdade é essa. Quanto mais competição você tiver, quanto mais você estabelecer um livre mercado em que a mãe do aluno, o pai do aluno pode escolher a escola que ele vai botar o aluno dele, melhor para todo mundo. Não falta dinheiro na educação. O que falta no Brasil, na educação brasileira, é capitalismo. É livre mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro